Cosquinha Vou fazer uma divertência Cosse com moderação Se você coça muito atrás da orelha É capaz de você perder sua orelhinha então Você pode entrar Que essa casa é linda Só porque o Cosquinha mora lá Cosquinha na casa do Cosquinha Todo mundo quer entrar Cosquinha, dança do Cosquinha Eu vou te ensinar Coça, coça com a Cosquinha Coça atrás da orelha Balança bem o rabo e mostra o linguão Cosquinha, cachorro muito louco E quando tem muita pulga quase morre De tanta Cosquinha Vou fazer uma divertência Cosse com moderação Se você coça muito atrás da orelha É capaz de você perder sua orelhinha então Você pode entrar Que essa casa é linda Só porque o Cosquinha mora lá Cosquinha na casa do Cosquinha Todo mundo quer entrar Cosquinha sou eu Cosquinha, dança do Cosquinha Eu vou te ensinar Coça, coça com a Cosquinha Coça atrás da orelha Balança bem o rabo e mostra o linguão Cosquinha, cachorro muito louco O tempo tem muita pulga quase morre De tanta Cosquinha 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 Legenda por Sônia Ruberti